Mais de 5 milhões de brasileiros votaram branco e nulo nas eleições de 2022 Eles representaram 4,41% do total de eleitores Em comparação a 2018, quando o percentual foi de 8,8%, o número reduziu Para este cientista político, o cenário é positivo para a democracia Dos que vão votar, eles preferem se manifestar de alguma forma e não alienar o seu voto Eu penso que houve uma propaganda muito forte do TSE estimulando o voto E as pessoas resolveram ir votar e sufragar alguém, acho isso positivo Apesar do número de votos brancos e nulos terem diminuído, as abstenções não seguiram o mesmo caminho Mais de 32 milhões de pessoas não foram às urnas exercer o direito ao voto O que equivale a 20,9% dos brasileiros aptos a votar O percentual de abstenções no país é o maior desde o pleito de 1998 Quando o número ficou em 21,5% Há muito tempo que não se tinha uma abstenção na casa de 20 e poucos por cento E eu diria que ela representa um desgaste da democracia representativa Se você for observar, tem países europeus com lastro democrático que tem uma abstenção de 50% O Brasil, o voto é obrigatório e ainda assim a abstenção é alta Pelas ruas, os eleitores explicam o que acham dessa resposta ou da falta dela nas urnas Porque tem muito político corrupto e o pessoal não quer e aí prefere votar em branco, nulo O povo brasileiro tem que acordar, tem que cumprir seu papel para votar No Amazonas, mais de 524 mil abstenções foram registradas representando 20,10% do eleitorado amazonense Brancos e nulos somaram quase 57 mil votos A tendência para o segundo turno é que esses números cresçam em todo o país Agora nós teremos apenas dois candidatos e as pessoas que não foram contempladas com o seu voto Às vezes elas desanimam e dizem, não, nesses dois eu nem vou Então há uma tendência de que aumente ainda mais o número de pessoas faltosas nas eleições